Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje estamos na cidade de Mataraca, Paraíba, estamos mais na localidade aqui do posto Ceta Estamos retornando do Rio Grande do Norte, sentido Ilhéus, Bahia, fazer um carregamento lá Beleza galera? Se querem conhecer essa região aqui, vem comigo e vamos lá Então galera, estamos saindo aqui do posto Ceta, tem uma paradinha aqui As margens da BR-101 Vamos ver se eu consigo sair aqui Vamos lá, tem um caminhão ali do lado, vamos ver se vai dar para sair Deu Passamos agora, deu uma paradinha aqui no posto Ceta Nas margens da BR-101 então, estamos indo, sentido a Bahia Estamos em Mataraca, cidade litorânea aí da Paraíba, estado da Paraíba Saindo aqui então galera E é isso aí galera, mais um vídeo para vocês, mais um vídeo do canal Jardim 566 Já agradecendo aí pela, vamos dizer assim, por vocês estarem nos aturando, vamos dizer Sei que alguns vídeos tem sido um parecido com outro, regiões semelhantes né Mas, é o que a gente está tendo para oferecer no momento Então estamos aí ó Galera, são agora 17 horas e 23 minutos do horário de Brasília 30 graus centígrados aqui na região É, horário de, horário aqui da região são 16 horas e 23 minutos É uma hora antes aqui na, no nordeste brasileiro Uma hora antes Estamos no quilômetro 8 da BR-101 É, região com muito plantio de cana-de-açúcar A gente estava percebendo agora, dando uma olhada aqui em torno né Tudo, plantação de cana-de-açúcar Região de Mataraca Eu particularmente nunca tinha visto falar nessa cidade Mas, é isso aí galera Trecho aí da BR-101 duplicado Eu até vou comentar algo com vocês Eu comentei em um dos vídeos aí Que pro nordeste aqui era tudo Tava tudo pista simples e aqui não tava, sempre estava em obra Aí a região de Pernambuco Grande parte do Pernambuco e Paraíba E a região já do Rio Grande do Norte É, tudo duplicado galera Grande parte duplicado Praticamente não tem vista simples Tem uns trechinhos ou outros, mas é muito pouco Né, é, já tá tudo duplicado aqui nessa região Agora ali você pega do Pernambuco pra frente Pra baixo, no caso do sentido sul Pernambuco Alagoas, Sergipe Ali tá tudo Parte duplicando A maioria tá duplicando ali Então tem muita obra Atrasa muito A viagem nesse trecho aí galera Beijão bonito Olha esse descido aí galera Que top Esse é o verdadeiro top, né Quero mandar um abraço Pra Edson Tatu De Joinville, Santa Catarina Grande abraço aí Edson É Grande abraço aí do canal Jardim 566 Eu não tenho certeza galera Ele fez um comentário aqui no nosso vídeo Eu acho que é um canal também Eu não tenho certeza Eu depois até vou pesquisar Pra ver se for E vou dar uma olhada ali Mas Olha aqui um circo do lado direito Aqui ó Circo Não dá pra saber Não dá pra ver o nome do circo Um cirquinho bem pequenininho galera Bem do interior mesmo Ah que pena Não deu pra ver o nome do circo Eu ia mandar um abraço pra galera do circo E é isso aí galera Continuando o vídeo aqui Nós estávamos filmando ali com a Com a câmera Com a nossa SJCAN 5000 E ela Por incrível que pareça A primeira vez que acontece isso comigo Que eu fiz muito vídeo E não baixei pro computador galera E Se desligou Eu fui ver o que que era Nada mais Nada menos Do que a memória Encheu Quando não é a Bateria que vai Vai pro brejo É a memória Um erro Que não pode acontecer Nossos vídeos Eu todo dia que eu faço vídeo Eu paro e jogo pro computador Dessa vez aqui Eu fui fazendo vídeo Fui fazendo vídeo E esqueci De tirar os vídeos Pra passar pro computador Mas Fazer o que né Nem tudo Nem tudo é perfeito Então mandar um abraço especial Pro Vani Estrevo Sul O Vani aí Que faz vídeos Faz os vídeos ali Motovlog Na região sul do Brasil O Vani Nada mais Nada menos Do que o meu cunhado É galera Ele é a namorada Da minha irmã aí E ele faz uns vídeos aí De moto Quem quiser dar uma olhadinha Lá no canal dele Você pode digitar ali Tem bastante vídeo dele Então a galera Dá uma olhada lá Curte Vocês vão conhecer um pouquinho Da fronteira com o Uruguai Cidades da Vitória do Palmar De uma vista Pela moto Pela Como motovlog É A vista do Tem uns vídeos lá Do lado do Uruguai Na praia da Fortaleza Na região da Fortaleza Lá também Tem vários vídeos Galera Se eu não me engano Na Barra do Chuí Também tem No Arroio Então Se você curte Ver vídeos Diferentes O vídeo do Vani Lá é um vídeo Que eu aconselho Vocês a darem uma olhadinha E é isso aí Então Estamos cruzando Aí pela Pela Paraíba Ô terrinha Maravilhosa Galera Vocês devem ter acompanhado No vídeo De trás Lá Eu almocei Num restaurante Na divisa Do Pernambuco A Paraíba Pensa numa comida Comida boa Comida típica E a galera Que acompanha Nosso Instagram Deve ter visto A foto Eu coloquei A foto Já faz uns dias Já né Na verdade Foi Foi durante A viagem Porque O vídeo Esse aqui Tá sendo postado Depois Tá Então A gente fez Muito vídeo E Não conseguiu Internet Tá meio ruim Pra cá Foi meio ruim As conexões Então A gente acabou Deixando Pra colocar Depois Então Você vai ver Esse vídeo Não no dia Que foi filmado E sim Depois Beleza Galera Espero que Entendam A nossa parte Aí Pra gente Não colocar No dia É que É muita É muita Essa viagem Foi meio A corrida Até chegar No Rio Grande do Norte Então A gente foi Fazendo um vídeo E Já tinha Uns vídeos Ali Que a gente Tinha Deixado Já Pronto Já Pra Os vídeos Mais antigos Então a gente Foi postando Os outros E Deixou Esse aqui Pra depois A gente postar Depois E é isso E é isso Aí galerinha Então BR-101 Trecho aí Bom Das BR-101 Trechinho Duplicado Vai galera Da Aurora Aí Puxando A Aurora Dá uma Muzinadinha Pra eles Aí Que Galera Geralmente Lá do Sul Galera Vou comentar Uma outra Coisa Com vocês Essa Não poderia Deixar De comentar É Pela Primeira Vez Eu já Tinha Visto Falar É Óbvio Mas Nunca Tinha Visto De perto Nem Sabia Como Era O Tal Do Caju Vamos Comentar Aqui Hoje Pra Quem É Da Região É Normal Isso Aí Né Mas Nós Que Fruta 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 Né Então Saborei Aí A famosa O famoso Caju E eu Também Não sabia Que a Castanha De Caju É Junto Ali Né Um Paraibano Me comentou Galera Que Paraibano Nada Tô mentindo Aí Um rapaz Lá Que tava Descarregando Junto Com nós Eu não Lembro O nome Dele Agora Mas Ele Sabe Quem É Ele Tava Se eu não Me engano Puxando Seara Um Caminhãozinho Pequeno Da Seara Nós Ficamos Amanhã Toda Durante O meu Descarregamento Lá Ele Tava Lá Com A gente Ficou Conversando E Ele Me Passou Algo Bem Interessante Até Se Ficou A Castanha A Castanha É A Fruta E A Parte De Baixo Que A Que Que A Que A A A Que 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 Ele É Do Rio Grande Do Norte Lá É Do Rio Grande Do Norte Não sei a cidade Exato Ali Mas Ele É Do Rio Grande Do Norte Ele Não É Paribano Estou Falando Besteira Então É Nordestino Né É Nordestino Então Ele Falou Para Vim O Seguinte Que A Castanha Que É A Fruta Segundo As Tradições Deles E O Caju Ali É Como Se Fosse O Caule Da Fruta Portanto A Castanha Ela É Eles Assam Ela Para Poder Tirar A Semente Eu Até Peguei Aqui Eu Nunca Tinha Visto Ela É Uma Casquinha Mesmo Estilo Não É Igual Né Mas É Como Se Fosse Um Amendoim Só Que Ele Tem Que Ser Assado Para Quebrar Ele Tirar A Semente De Dentro E Assar A Deixar Foto É Eu Vou Tentar Botar Uma Foto Depois Para Vocês Ali Do Caju Né Na Capa Do Vídeo Já Vai Ser O Caju Vocês Vão Ver O Caju Beleza Essa Vai Ser A Capa Você Deve Estar Vendo A Capa Do Vídeo Então É O Caju A Semente Do Caju Vou Tirar Uma Foto E Vou Mostrar Para Você Só A Semente Não A A Castanha Fechada Que Também Na Verdade Nessa Foto Da Capa Vocês Vão Ver Que É O Caju Com Uma Coisinha Em Cima Que Nada Mais Nada Menos Do Que A Castanha Na Casca Então Eles Tiram Um Amendoim Você Tira A Semente De Dentro E Só Que Tem Que Assar Ela É Gostoso Demais Galera A Gente Come Eu Vou Dizer Para Vocês Aqui Nós Vamos Comentar Agora Algo Que Eu Não Deveria Mas Eu Vou Comentar Nesse Exato Momento Eu Estou Que Não Consigo Eu Estou Falando Com Vocês Aqui Meu Estômago Está Cheio De Tanto Que Eu Comi Hoje Nós Almoçamos Num Restaurante Típico Do Nordeste Lá No Rio Grande Do Norte Lá Na Cidade De Macaíba Tá Fica Ao Lado De Natal Nós Almoçamos Lá No Posto Eu Também Não Lembro Mas Espacial No Posto Espacial Em Macaíba Então Um Abraço Para Galera Do Posto Espacial Um Abraço Forte Para Galera De Macaíba Então A gente Almoçou Lá No Posto Espacial Comemos Uma Comida Galera Pensa Na Comida Gostosa Típico Feijão Nordestino Galera Churrasco Churrasco Salada E o preço Eu não vou comentar o valor do preço aqui Porque Ficaria até antiético A gente está comentando aqui Talvez Talvez Mas Enfim É barato Perto do sul É muito barato Comendo carne de qualidade Top Então lá no Poço Espacial Galera Que estiver No Rio Grande do Norte Estiver Na região De Macaíba Dá uma passadinha Ali E Faz um almoço Uma janta Galera Vale a pena Top demais Ontem Ontem Um dia antes A gente Jantou Também no Poço Espacial Só que no Container Lá tem um Container Lá é o Lanchonete Container Galera Eu comi um lanche Top demais Sabe Um sabor Diferenciado Eu comi um Bauru Lá Pediu um Bauru Top demais E a Fernanda Comeu Comi uma O nome do prato É Jantinha Que estava no Cardápio Eu achei Tão fofo Até Meus nomes São todos Típicos Eles chamam Aqui a Janta Jantinha É o nome E o bife Era de carne De sol Muito gostoso Então vocês imaginam Galera O nome do Prato Jantinha Se você for lá No Condem Peça Peça O prato Jantinha Segundo a Fernanda É o melhor prato Que tem lá É O carne de sol É um prato simples Arroz Arroz Salada Salada E o carne de sol Carne de sol Acebolada Acebolada E a salada Tomate Alface Com cebola E além disso É Foi a carne de sol Com aipi também Que veio ali Foi Veio um petisco ali Carne de sol Com aipi Galera Vocês não tem noção O que é aquele prato Top demais Então Se você passar ali Por Macaíba Já sabe onde chegar E é isso aí galera Mais um vídeo Pra vocês Mais um vídeo Que a gente tá Mostrando pra vocês Do nordeste do Brasil Vamos ficando por aqui Mais um vídeo Já tá ficando meio longo né Então a gente se deixar A gente fala o dia inteiro aqui Mais um vídeo pra vocês É Ah deixa eu Antes de terminar aqui Deixa eu comentar O que eu tava comentando Então hoje eu almocei Nesse restaurante Depois eu parei Saí de lá É Tomei Parei num negócio Peguei duas águas Não foi um Foi duas águas de coco Eu tomei Eu tenho lá Na geladeira Um colega nosso Eu Fugi o nome Ele é mineiro Fugi o nome agora galera Ele me desculpe até Ele me deu de presente Me deu de presente É Um saco de caju Eu Fiquei Assim ó Feliz demais Só que eu esqueci Ele até mandou um whatsapp Agora pra mim aqui E eu Eu não Só que eu não lembro o nome dele Pra dizer Ele me falou o apelido dele O QRA dele Como ele é conhecido na estrada E eu não lembro agora galera Ele trabalha no Scania No Scania Preto Aí Câmera Fria também Ele é de Minas Gerais Mas me perdoe mesmo Me perdoe que eu Nesse vídeo aqui eu não vou lembrar Mas no próximo eu falo Eu vou falar o nome dele Vou mandar um abraço pra ele Então galera Temos caju lá na geladeira Temos manga Que pegamos em São José do Rio Preto Temos manga que compramos É Em Pernambuco Galera É muita coisa Temos aqui castanha assadinha Já compramos castanha também Comemos um pacotinho ontem E temos mais um aqui do lado Aqui pra Pra mais tarde a gente comer Então a gente anda Galera Então vamos chegar acho que uns 50kg a mais Aí no sul Mas tamo indo Até lá temo muito Vamos ver se a gente compra um cacau Lá pra comer Segundo meu parceiro Maclaudio Lá na Bahia Lá tem que comprar um cacau Pra comer Então galera Vamos nos despedindo por aqui Mais um vídeo pra vocês Quero desejar a todos Que Deus esteja abençoando a cada um na sua casa No seu lar No seu trabalho Na sua boleia Beleza? Um abraço a todos Deus abençoe a cada um É Ui Ui Tchau 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 Tchau